Safe House é um jogo de ação lançado em janeiro de 2023. O título traz uma intensa trama de reviravoltas e traição sendo inspirada no icônico estilo de Quentin Tarantino. Nele o jogador assume o papel de um criminoso lutando contra o tempo para descobrir a identidade do traidor que faz parte de sua equipe. Sua jogabilidade acontece em perspectiva de terceira pessoa no qual você deverá transitar pelo esconderijo interagindo com outros membros do grupo, isso firmando alianças enquanto coleta informações sobre o possível traidor através das câmeras de segurança, entre outros importantes afazeres estão distinguir quando lhe fornecerem informações falsas. Atualizar seu quarto para intimidar seus inimigos e personalizar seu personagem para torná-lo mais ameaçador. Deixando destacado que você poderá vivenciar essa jornada sozinho ou com até quatro amigos em modo multiplayer online. Safe House está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima! Fora me! Legenda Adriana Zanotto